Os pais de sua namorada exigiram o fim daquela relação Que já durava cinco meses de muito carinho e reprovação Sempre que se chateava, cortava os braços com gilete pra chamar atenção Tinha carência afetida, achava que seus pais gostavam mais do irmão Um dia olhou pela janela e imaginou como seria o seu voo até o chão Mas quando pensou na sujeira que ela causaria, desistiu, foi ver televisão Tinha que engravidar, criar, engredecer, morrer como todos esperavam Tinha que renunciar, agradar, obedecer, vencer como todos desejavam Até que ela partiu, ela partiu pra bem longe Pra distante o bastante pra suportar Ela partiu, ela partiu pra bem longe Tão distante e parada no mesmo lugar Ela partiu, ela partiu ao meio Pra distante e parana no mesmo Atención 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 Legenda Adriana Zanotto